O segundo dia de Super a Começo foi de apresentação dos cursos da Escola de Comunicação do UFRJ. Professoras e professores de cada uma das cinco opções de graduação falaram sobre a rotina de aulas e os caminhos de cada carreira. A ideia foi, primeiro, dar uma acolhida aos alunos, tanto os que estão chegando agora para o primeiro semestre, quanto os que chegaram um pouco antes, mas acabaram não aparecendo na universidade, fisicamente falando, e isso foi um tipo de ritual de iniciação muito importante, não só para os alunos, como também para nós, professores. Acho que foi a primeira vez que nos encontramos presencialmente nos últimos dois anos. Eu achei que foi ótimo esse evento para a gente estar de volta na escola, para a gente encontrar os alunos, esses alunos novos que estão entrando no curso de produção editorial. Foi uma experiência muito boa. Eles muito interessados, com muita vontade de começar as aulas presenciais e para a gente também foi um maior prazer. Para mim também foi uma grande alegria. É o meu primeiro é-começo também, que eu sou professora nova no departamento e adorei conhecer os alunos. As atividades incluíram as apresentações dos cursos de direção teatral, jornalismo, produção editorial, publicidade e propaganda e radialismo. Em diferentes espaços, professores e calouros conversaram sobre a graduação. Foi ótimo poder voltar para a ECO, poder encontrar os alunos, depois de dois anos em que eram apenas quadradinhos numa tela, poder ir passando as perguntas, ouvir. Nas sessões, os estudantes conheceram os cursos e o mercado de trabalho e ainda tiraram dúvidas. Foi possível sentir um gostinho das diferentes possibilidades na universidade. Já deu para sentir um pouco de como vai ser o curso e aquela coisa, né? Algumas palavras que a gente já vai conhecendo, algumas disciplinas que quando a gente olha a grade a gente já fica um pouco mais animado. É legal você pelo menos saber o nome das pessoas, mas ainda dá aquela sensação de, meu Deus, eu sou nova aqui, eu não conheço, então eu tenho que perguntar tudo. E assim, é legal, eu tenho que dizer que é muito bacana poder sentir isso finalmente. É um privilégio, eu diria. Esse foi apenas o segundo dia do Super a Começo. As atividades seguem até dia 21 de abril. Eu sou a Rebeca Enz, do Palácio Universitário, para o TJFRJ.